OPERÁRIOS Camaradas lutemos unidos porque é nossa vitória final Camaradas lutemos unidos porque é nossa vitória final Norte a Sul vim de trabalhadores, pescadores não fiqueis para trás Avançar e sem medo na luta pelo pão, pelo trabalho, pela paz Unidade, unidade, unidade do trabalho contra o capital Camaradas lutemos unidos porque é nossa vitória final Camaradas lutemos unidos porque é nossa vitória final